Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim dar uma mega dica, pra que ficar ostentando perfume importado se você não tem condições? Sério, compra os baratinhos caros, o importante é andar cheirosa. Eu vou dar a dica pra vocês de inspirados nota 10, que se sua amiga usa um perfume importado e você comprar um inspirado nessa loja que eu estou falando, é capaz dela falar, nossa amiga, comprou um perfume igual o meu, né? Achando que você tá usando importado, porque é muito igual. Eu vou começar com esse aqui, La Vie est Belle, porque ele é o sonho da maioria das meninas que eu conheço, gente. Muita gente deseja ter, simplesmente por ele ser famoso, e outras porque o cheiro realmente exala muito, é um perfume incrível. Se você tem condição de comprar, vai lá no site 2M Importados, tá na promoção. Mas se nem na promoção, parcelando sem juros, né, que a 2M Importados parcela sem juros, se você não tem condições, cara, não vai se endividar, né? Compre um inspirado. Luxe de V, da In The Box, é simplesmente maravilhoso. Ele é idêntico ao La Vie est Belle, gente. Ele é muito forte, fixa demais na pele, exala pra caramba. Eu duvido, uma pessoa que usa La Vie est Belle, se ela sente esse perfume em você, eu duvido que ela vai achar que é um inspirado. Ela vai ter certeza, ela não vai ter dúvida de que é o original. Quem quiser comprar perfumes da In The Box, é só clicar no link que tá aqui no box de informações, que já vai direcionar vocês ao site. Outro perfume que as mulheres sonham, J'adore. Gente, eu sonhava com esse perfume porque ele é lindo. Segundo, porque todas as famosas que vocês olham a penteadeira, o guarda-roupa, o banheiro, sei lá onde elas guardam os perfumes, né, cada uma guarda num lugar diferente. Gente, você vê o J'adore, porque ele é muito lindo, isso aqui é a cara da riqueza, gente, muito glamuroso. O cheiro dele também é incrível, é um floral muito vibrante, muito alegre, muito pra cima, sabe? É um cheiro que desde a primeira vez que eu senti, e eu senti no inspirado primeiro, pra depois sentir o original. Gente, ele é muito gostoso, nossa, é encantador, não tem como você não se apaixonar, sabe? E é um cheiro também glamuroso, tem cheiro de perfume caro, lógico que tem. Na 2M Importados, vocês encontram esse perfume aqui, e dá pra usar o meu cupom de desconto LumaVip lá, tá, gente? Mas se você não tem condições de comprar, vai lá no site da Indebox e compra o Jade. Tem um cheiro extremamente similar ao J'adore. Gente, é idêntico ao J'adore, sem tirar nem pôr, sabe? Sem falar que ele é muito forte, uma única borrifada já exala pra caramba. Se você der três borrifadas, certamente você vai ser notada, elogiada, vai chamar muita atenção. Cara, gosta do cheiro do perfume? Compre o inspirado. Um dia, quando você estiver aí bem tranquila de dinheiro, aí você compra o original. Enquanto isso, pra quê deixar de usar a fragrância que você tanto ama? O uso do inspirado. Saia cheirosa do mesmo jeito. Muita gente sonha com Scandal de Jump Ocho. Gente, esse perfume foi lançado há muito tempo, e eu sei que desde quando ele foi lançado, muita gente sonha em ter e ainda não teve condições de comprar. Não é um perfume barato, dificilmente você vê esse perfume na promoção. Mas no site 2Mportados, vocês encontram o original, dá pra usar meu cupom LUNOVIP. No Pix fica ainda mais barato. Se for parcelar, parcela sem juros. Ou seja, gente, sensacional o site. E chega tudo certinho, é original. Mas, gente, quem não tem condições de comprar, nem mesmo parcelado, nem mesmo com cupom, e quer muito ter esse perfume com um cheiro de mel, um cheiro bem docinho, bem caramelizado, extremamente sexy, dá água na boca, quer usar esse cheiro? Quer andar por aí exalando essa fragrância? Pra que esperar? Enquanto você não pode comprar o original, você se diverte com os inspirados. E um inspirado de qualidade é o Scandalous, da In The Box. É muito parecido, gente, do início ao fim do perfume. Tem uma fixação monstruosa, aquele tipo de perfume que se você abraçar alguém, você vai transferir o cheiro pra pessoa. Porque ele é muito marcante. Mas, gente, de dar água na boca. Acredito que se você abraçar alguém e a pessoa ficar com esse perfume no corpo, ela vai, meu bem, é querer comprar um perfume igual o seu. Dificilmente ela vai se incomodar. Porque esse perfume aqui não dá pra torcer o nariz, não. Ele é muito sedutor. Ele é muito gostoso. Ele é muito provocante. É o tipo de perfume que toda mulher quer ter. Mais desejado que o Scandal tradicional é o Scandalous by Night. Que virou uma raridade, mas eu comprei o meu lá no site da 2M Importadas. Dá uma olhadinha lá, quem sabe ainda tem. Gente, ele é raro. Por isso ficou ainda mais caro. Mais longe da nossa realidade. Mais difícil de adquirir. Quem pode adquirir, show. Corre no site da 2M Importadas e compra. Mas quem não pode, Luma, eu queria muito andar com esse cheiro doce. Gente, eu acho ele mais gostoso do que o Scandal tradicional. Ele me lembra doces finos, sabe? Ai, é um cheiro muito top. Muito diferente. Muito diferente de tudo assim que eu já senti. E é bem docinho melado, sabe? Enfim, quer exalar essa fragrância? Ah, Luma, mas eu não tenho dinheiro pra comprar o original. Não quero, então, comprar nenhum outro. Por quê, meu bem? Ninguém anda com o frasco pendurado no pescoço. Exale esse cheiro maravilhoso. Sinta o prazer de ter essa fragrância gostosa na sua pele. No site da In The Box tem, de extrema qualidade, um perfume inspirado no Scandal by Night. Que é o Scandalous Night. Gente, isso aqui é muito provocante. Ele também é um doce pra fazer as pessoas sentirem água na boca, sabe? Quando você passar por elas. Por isso eu falo muito provocante. Muito gostoso, extremamente parecido com o Scandal by Night. Vale muito a pena. E quem tem o original e não quer gastar muito porque ele virou um perfume raro, se joga nesse da In The Box. Dá uma borrifada sua do original, dá duas borrifadas da In The Box e saia por aí feliz porque o cheiro é igualzinho. Toda vez que eu posto vídeo sobre o Alien de Thierry Mugler, eu recebo comentários falando Nossa, é meu sonho. Nossa, desde quando eu vi esse perfume a primeira vez e tenho vontade de comprar. Gente, com o passar dos anos ele vai ficando cada vez mais caro. Eu nunca vi perfume pra ficar tão caro, sabe? No site do Exame Importados vocês encontram com o preço mais bacana. Mas mesmo assim, falar que esse perfume é barato não é mesmo. Ele é um floral muito gostoso, levemente adocicado, mas tá longe de ser um perfume gourmand. Tá longe de lembrar uma sobremesa, tá gente? Ele é um perfume adocicado, mas muito mais floral, muito mais. Apenas um toque adocicado. Ele é sedutor também, é um perfume que faz os homens pararem você pra perguntar o perfume que você tá usando. Bem nessa vibe. Exala demais. Eu acho ele mais perfeito em dias frios do que em dias quentes. Enfim, muita gente deseja ter. A In The Box, ela criou o Elian. Gente, que tá igualzinho. Tá incrível. Parece que, sabe, pegou aquele líquido e jogou aqui dentro. O líquido do original, de tão parecido que tá. Gruda no osso, exala demais. Se perfuma aqui, meu bem. Você tem que tomar banho de bucha e esfregar muito bem na pele pra ele sair de tão forte que ele é. Se você der umas duas borrifadas, nossa, ele fica extremamente sensual, sexy no ponto certo. Muito bom e eu jamais deixaria de andar com essa fragrância maravilhosa porque eu não tenho o original. Por muito tempo eu não tive o original, gente. E andava com o inspirado. E nossa, eu era feliz pra caraca. Recebia muitos elogios. No site da In The Box tem muito mais variedade. Gente, pra quem acha que eu sempre tive perfume importado, tá muito enganado. Quem me segue desde o início do canal sabe que eu nem falava de perfume importado porque eu não tinha como comprar, não ganhava. Enfim, eu, nossa gente, era muito elogiada. Fiquei conhecida como a menina mais cheirosa do trabalho. Enfim, tudo com o quê? Com o quê? Com o quê? Com perfumes inspirados. É claro, o inspirado tem que ser de qualidade. Por isso que eu estou indicando pra vocês essa marca. Essa marca, eu duvido alguém comprar e não ficar satisfeito, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que a variedade que tem lá no site é muito grande. Não tem só esses que eu mostrei, não. Provavelmente, aquele cheiro que você tanto deseja sonha durante anos e não exala essa fragrância por aí. Gente, dá pra começar a exalar essa fragrância agora comprando muito mais barato o inspirado lá na In The Box. Se um dia você tiver a oportunidade de comprar o original, nossa, é o que eu mais desejo pra você porque essa sensação de ter o original é muito gostosa, né? Ainda mais se a gente sonha com isso. Mas, pra quê? Ninguém anda com o perfume pendurado no pescoço. Eu não canso de repetir isso. O importante é a fragrância que você exala. E a In The Box te ajuda a exalar o perfume importado que você tanto deseja e ainda não pode comprar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem quiser comprar, clica no link, vai lá no site e faça sua compra. O site é 100% seguro e eu super indico pra vocês. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo, gente. Tchau, tchau.